Sabemos que é um Benfica que entra muito forte nas partidas e nós temos que saber gerir e saber esses momentos quando tivermos bola, saber sofrer, saber fechar esses passos, mas também temos que ter personalidade, temos que ter a bola para poder também que a equipa do Benfica possa correr atrás dos nossos jogadores, porque nós também temos jogadores muito intensos, com qualidade, com processos bem definidos e há momentos onde não vamos ter bola que vamos ter que fechar essas linhas de passe, mas quando temos bola temos que ter essa personalidade de criar perigo, porque se nós formos só para lá para defender vamos ter muitas dificuldades. Nós vamos discutir o jogo sabendo que vamos passar por momentos onde vamos estar mais baixos, onde vamos ter que saber sofrer, mas quando temos bola saber aquilo que fazemos dentro daquilo que é o nosso processo de jogo e é isso que fazemos em todos os jogos, não foge muito àquilo que trabalhamos diariamente, por isso esperamos um jogo difícil, mas esperamos um jogo da nossa parte com personalidade. Falta alguma matreirice em momentos do jogo e temos que ser mais inteligentes, muitas vezes a saber gerir o jogo, fruto também de muitos jogadores jovens, tem jogadores que estão a dar os primeiros passos na primeira liga, mas isso faz parte do processo, do crescimento deles, estão satisfeitos pelo aquilo que eles têm feito, temos 26 pontos na tabela classificativa, queremos ter mais, é essa a nossa ambição e amanhã temos mais um jogo para dar uma boa resposta e amanhã nesses momentos chaves nós temos que estar sempre espertos, porque são jogadores experientes, num estádio com uma multora humana forte, onde os nossos jogadores vão gostar de jogar, por isso nós vamos estar preparados para esses momentos de jogo, estarmos mais espertos e estarmos mais comunicativos entre nós e saber gerir o jogo. O Cão Benfica gosta de ter para a bola, que mete muita gente na zona interior, nós trabalhamos muito isso, mas nós também temos aquilo que estamos a fazer, estamos num bom momento, não em termos de resultados, mas em termos de exibições, penso que estamos muito mais espertos de ter mais vitórias do que empates e dentro disso a equipa está confiante em amanhã fazer um bom jogo e trabalhar para conquistar esses três pontos, é esse o nosso objetivo e a nossa mentalidade. O Benfica não mudou muito o seu processo de jogo, está lá a sua ideia deste treinador, mudou o outro jogador, o conhecimento também deles pela chegada de alguns jogadores mais novos, que o entrosamento com o passar do tempo vão melhorando, nós nessa altura estávamos a jogar com uma linha de três, neste momento está mudada para uma linha de quatro, num processo diferente, com boas dinâmicas, mas como eu disse, ainda temos um ou outro jogador aqui em dúvida, onde se calhar poderemos ter que alterar esse sistema, vamos ver com o tempo até amanhã aquilo que nos reserva para depois preparar um jogo difícil, não fugindo muito daquilo que é o Benfica da primeira volta e nós totalmente diferente daquilo que é as nossas dinâmicas, mas muito também da ausência do Rodrigo ou do Cebuá, mas os jogadores que forem jogar naquela posição também já jogaram e vão dar uma boa resposta para fazermos um bom jogo, é esse o nosso objetivo.